11 horas e 59 minutos. Você que está do outro lado participando aqui do programa da comunidade, liga pra gente. 3307-3951, 3307-3952. São os dois números pra denúncia que você mantém esse contato direto aqui conosco, viu? E tem o nosso WhatsApp também, o 99153, o 99153-7959. Fica Põe aí, Gleicizinha. Põe aí, Gleicizinha. Daqui a pouco eu pego esse negócio aí. Olha só, gente, deixa eu mandar um beijo rapidinho, Ivan. Meio dia em ponto, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, arregaça nessa sirene, Josiel. Gente, olha esse destaque de polícia que eu vou trazer pra você agora. Senta, senta porque ela vê a história. Um agente carcerário da Humanizare, a empresa que administra o compagem lá, que cuida lá dos detentos, foi preso por repassar informações sigilosas para os detentos. E fora isso, o domingo foi tranquilo nas unidades prisionais. Mas as visitas continuam suspensas porque está todo mundo de castigo. E o modo de fazer rebelião vai ficar de castigo. Vamos acompanhar aqui a reportagem na tela. Na entrada do ramal que dá acesso aos presídios, homens da Força Nacional de Plantão. O domingo foi tranquilo por aqui, bem diferente dos últimos dias. E as visitas de familiares continuam suspensas. A entrega de alimentos e materiais de higiene só será retomada amanhã. A segurança continua reforçada no entorno dos presídios e dentro também. No sábado, um agente carcerário da Humanizare, empresa que administra as unidades prisionais, acabou preso. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o agente carcerário foi flagrado repassando informações sigilosas para os detentos sobre o número de policiais que fazem a guarda no presídio. O funcionário não teve o nome divulgado. Segundo a polícia, o preso recebeu a informação do agente e depois fingiu estar doente para poder ser levado para a enfermaria, onde teria mais detalhes sobre o funcionamento do presídio. O agente carcerário vai responder em liberdade pelo crime de violação de sigilo funcional qualificado e por dano à administração pública. A Secretaria de Administração Penitenciária agora está sob novo comando. O tenente-coronel Cleitman Coelho assumiu o cargo na sexta-feira e chegou a falar que a nova gestão vai ser mais rigorosa. Isso é você seguir a lei de execuções penais. Tudo que está escrito ali vai ser cumprido. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. A semana passada foi marcada por revistas nas unidades prisionais. Foram mais de 220 celulares apreendidos e muitos materiais que poderiam ser usados como armas. A Secretaria de Segurança também não descartou a transferência de mais presos para presídios federais. A cadeia pública continua funcionando e os homens da Força Nacional vão ficar em Manaus durante um mês. Além disso, as buscas pelos fugitivos continuam. 145 ainda não foram recapturados. Para te ver como, olha, vou te falar uma coisa, viu? Agora, gente, deixa eu dizer aqui uma coisa que me ocorreu agora. O Ivan aqui, que faz o programa aqui junto comigo, né? Ivan Nascimento Teodira, então vai me corrigir se eu estiver aqui errada. É muito complicado você ser, você trabalhar dentro de um presídio público. Não deve ser fácil. Não deve ser fácil por dois motivos. Sabe aquela história de quando você é correto e está no meio de um monte de sujeirada? Você tem duas alternativas. Ou você vai embora, ou você tem que segurar a onda dentro da sujeirada. E, às vezes, a sujeirada, quando você não quer se misturar nela, acaba te fazendo ameaças. A gente vê um agente carcerário e a gente sabe que, infelizmente, essa empresa, ela está uma empresa que perdeu a confiança do público, né? O povo todo está sem muita confiança nessa empresa que está prestando serviço. Então, a gente tem aqui uma nota que eu vou já ler aqui, mas a gente precisa analisar o seguinte. Você imagina estar em contato todos os dias com presos de alta periculosidade. Presos que não temem nem matar a mãe. Imagina matar a mãe dessa pessoa, matar o parente, fazer ameaça para filho, fazer ameaça para pai. Imagina o que é um agente carcerário, um agente penitenciário dentro de um presídio, ter se trabalhando, todo dia tendo contato com essas pessoas, essas pessoas querendo informações. Aí, a pessoa pede do agente a informação, a gente diz, não, peraí, eu não tenho nada a ver com isso, não, não sou criminoso, eu estou aqui trabalhando. Meu irmão, tu tem mãe lá fora, pai lá fora, marido ou mulher ou o que quer que seja. Vai querer que eles continuem vivos ou vai me dar a informação? Não sei se isso acontece, mas a probabilidade disso acontecer não é remota. Então, a gente precisa avaliar cada caso e é preciso, sim, tomar uma providência muito forte, muito organizada, muito sensata com relação a essas pessoas que trabalham dentro dos presídios. São pessoas, às vezes, fragilizadas, pessoas que não têm a segurança que tem, por exemplo, um policial que sabe se defender, pessoas que não têm a segurança que tem dentro, do lado de fora, como é, por exemplo, a Guarda Nacional. Se a Guarda Nacional está ali aos redores do presídio, quem vai ameaçar a Guarda Nacional? Quem é que vai dizer para um guarda da Guarda Nacional? Ah, olha, se tu não deixar eu passar isso, se tu não me der informação tal, vou matar tua mãe. Mãe dele nem está aqui, mãe dele está em outro estado. São pessoas que estão vindo de Brasília, são das polícias militares de todo o Brasil que se reúnem e fazem a Guarda Nacional. Então, tem que se trabalhar esse caso para poder trazer essa responsabilidade toda e dar responsabilidade a quem de direito, né? Agora, tem que ver porque, realmente, tem gente que se envolve com a criminalidade porque acha que está precisando de dinheiro, que está precisando ganhar um pouco mais, que tem um pouco mais de conforto para dar para a família. Não estou tomando partido de ninguém, mais uma vez. Não estou tomando partido de ninguém. Só que cada caso tem que ser analisado de acordo com cada caso. Em nota, o Manizari informou que, conforme as normas da empresa, a atitude irregular desse agente resultou na detenção do funcionário para averiguar as responsabilidades. Mas, como disse Ivan aqui no meu pensamento, resumo da ópera. Quem tem que ser responsável pelos servidores e essa responsabilidade, aquela famosa responsabilidade objetiva, preparar psicologicamente e hábil e tecnicamente a pessoa, psicologicamente e tecnicamente, para a pessoa não ser tomada ali, não se dobrar a ameaças de presos e, principalmente, dar àquela pessoa uma segurança no trabalho para que ela não precise se corromper. Claro que ninguém precisa se corromper, a pessoa se corrupe se quiser. Mas, cada caso tem que ser lidado com um caso apartado. A gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com pessoas de alta periculosidade, pessoas que cometem crimes e que não têm pena nem medo de cometer crime, que, como disse, eu já disse várias vezes aqui, a gente que está para matar ou para morrer. Quem está fazendo crime não tem medo de morrer, não. Quem está cometendo crime não tem medo de morrer. Então, ele acaba transferindo essa falta desse medo de morrer para o agente carcerário. Então, cada caso tem que ser discutido. Se o agente já é contumaz, se tem algum antecedente criminal, é um caso. Agora, um agente que sempre se comportou bem, nunca teve nenhum problema. Tem um monte de gente, família, morando nas proximidades da residência dos familiares do preso. E aí? E aí? Todo mundo vai ser ameaçado pelo preso ali dentro. Claro que os presos vão ameaçar os agentes. Agora, saber se esse agente vai se dobrar porque ele realmente está com medo, ou ele vai ser intimidado, ou se vai ser oprimido, ou vai ser ameaçado porque ele realmente está com medo, ou se porque ele faz parte do esquema. Tem que se analisar caso a caso, mas a humanizária já disse que vai investigar essa situação em especial e vai ver as responsabilidades, afinal de contas. Se esse preso agiu porque realmente estava com medo, porque estava sendo ameaçado, ou se ele agiu porque ele faz parte da panelinha. Tudo isso vai ser analisado pela humanizária. Mas nós não podemos deixar de pensar nas duas hipóteses. A gente não pode deixar de imaginar o pior. Porque o pior, o que é? A pessoa chegar para trabalhar num lugar como esse e ser ameaçado por um preso, ou o preso saber o nome da mãe, do pai, do filho, do marido, do irmão, sei lá de quem, e a pessoa ficar morrendo de medo e acabar passando uma informação porque está sendo ameaçado. Cada caso é um caso. E cada responsabilidade é uma responsabilidade. São 12 horas e 8 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente trouxe aí para você, nessa reportagem da Marcos Pereira, que fez as buscas dentro das unidades prisionais, teve apreensão de faca e tudo isso, e também mencionou a questão dos presos que ainda estão foragidos. E por causa disso, a região metropolitana está recebendo uma guarda extra, uma operação extra. E por causa também disso, a operação da Polícia Militar acabou fiscalizando, no fim de semana, estradas da nossa região metropolitana para poder alertar os motoristas e ajudar na recaptura dos foragidos do sistema prisional. É destaque que a gente traz agora aqui na tela. Coloca para mim. A operação começou logo cedo. O propósito nosso é revistar os veículos, coletivos, para abordar, identificar e recapturar os foragidos. Carros, motos e ônibus que iam em direção ao Iranduba, na região metropolitana, foram parados e vistoriados. O objetivo é combater crimes nas redondezas. Tem como grande propósito fazer a apreensão de drogas, fazer a apreensão de armas ilegais. E o mais focado propósito que nós estamos com é a questão dos foragidos. A operação teve um reforço no policiamento ostensivo. Durante a ação, motoqueiros encontraram uma ossada em uma área de difícil acesso próximo ao Cacau-Pireira. De acordo com a polícia, o crime está ligado a um criminoso conhecido como Zé Elias, que comandava tráfico nas proximidades, mas está preso. Os policiais foram até um dos locais de Zona Vermelha para investigar a presença de fugitivos, mas ninguém foi encontrado. Um dos principais objetivos da operação é a recaptura dos foragidos das últimas rebeliões que aconteceram no sistema prisional do Amazonas e também alertar os motoristas para denunciar qualquer suspeita sobre algum foragido. Quem passou pela fiscalização se sentiu seguro. Ah, eu concordo, né? Eu acho que tudo é válido para tentar trazer a segurança para a gente, né? Quem souber qualquer informação sobre algum foragido, é só ligar no Disque Denúncia nos números 181 ou no 190. Sua identidade será mantida em absoluto sigilo. E aí é nesse momento que você que está aí do outro lado acompanha. A gente vai pedir, eu vou pedir já aqui para a produção separar as fotos dos foragidos, já deve ter feito isso, para a gente poder colocar aqui na tela, porque o telefone 181 é aquele número que você liga e você não tem que se identificar. Não precisa se identificar. Você vai dizer, olha, polícia, seu polícia, estou vendo um desses caboclo que estão foragidos aqui perto de casa. Aqui o endereço é tal, rua é tal, bairro tal. Então é só dizer, você não precisa se identificar. Foram 225 foragidos, cerca de 81 já foram recapturados, um foi recapturado no sábado. Eu não sei se a gente tem algum outro número atualizado, de repente o Alisson ainda pode pegar isso aí, mas até o sábado 81 haviam sido recapturados. Inclusive o que foi recapturado no sábado foi pego fazendo assalto numa moto roubada. Que infelizmente o caboclo está preso, saiu, mas saiu porque quer cometer ainda crime. Então já está no ponto aí, direto as fotos? Vamos colocar as imagens. Enche a tela, por favor, Cris. Pode encher a tela para você ver aí os... Olha só, são quatro cartelas dessa daí, como disse o Ivan Nascimento. Está aí, ó. Esses são os foragidos. Ainda estão foragidos, ó. Segura aí um pouquinho, Cris, para o pessoal memorizar bem aí as feições dessas pessoas. Você está vendo aí as imagens dessas pessoas? Se você acha que viu, tem uma impressão aí. É bom pensar nessas pessoas com cabelo de cor diferente, né? Porque muitos deles já devem ter cortado o cabelo, devem ter raspado a cabeça, devem ter pintado o cabelo de louro. Muda para outra tela agora, Cris. Tem mais uma tela aí, olha aí, ó. Você está acompanhando imagens agora dos que ainda estão foragidos do sistema prisional. Desses aí, cada cartela dessa daqui é 25, o diretor é 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente. 5 vezes 5, 25. Tem 25 aqui. 25 nós já mostramos. Já são 50 foragidos, né? Que ainda não foram recapturados. Eu estou pedindo para o Cris segurar bem a imagem, que é para você memorizar e saber se você viu essa pessoa em algum lugar. São foragidos do sistema prisional, fugiram no dia 1º de janeiro de 2017 e ainda não foram recapturados e podem estar cometendo crime por aí, viu? Coloca mais uma imagem aí. Tem mais uma cartela? 80, tem. Porque foram 225, né? Você que está aí do outro lado acompanhando. Nós estamos mostrando de 25 e 25, que é o que coube aqui na nossa tela. Pode mudar. Está aí, mais 25 foragidos. São as pessoas que fugiram do sistema prisional no dia 1º de janeiro. O Wilton disse que muitos deles fugiram porque foram obrigados, porque alguns dos líderes das organizações criminosas que atuam dentro do sistema prisional mandou que eles saíssem para despistar a rebelião que já ia ser desencadeada. E você está acompanhando algumas dessas fotos, algumas das imagens dos foragidos do dia 1º de janeiro de 2017, dia em que será eternamente marcado na nossa história, o dia em que 56 pessoas foram mortas, esquartejadas de forma violenta no complexo penitenciário Anísio Jobim e dia 2º de janeiro, o dia em que 4 outras pessoas foram mortas na UPP, na unidade prisional do Pranquequara. Última cartela, você está acompanhando agora aí que são mais foragidos e a gente está com a tela cheia pedindo para você visualizar esses rostos, você que sabe onde essas pessoas estão, principalmente os familiares que não estão de acordo com tanta criminalidade, com tanta coisa errada, com tanto erro nesse mundo. Aqui você está acompanhando 23 presos, nós mostramos 4 cartelas de 25, não foi isso, diretor? E essa é a 5ª, 3 de 25 e essa é a 4ª de 23 foragidos. Visualize esses rostos, lembrando que o número que você vai ligar é o número 181, é o número em que você não precisa se identificar. É o mesmo número que você liga para denunciar a boca de fumo, é o mesmo número que você liga para denunciar quem está cometendo o crime, é 181. E você não precisa se identificar. Ao todo são 98 foragidos, não, tem mais uma cartela ainda, mostra aí para mim a outra. Mais uma cartela, também de 25 presos, também de 25, você que está acompanhando aí essas imagens, mais 25 foragidos, mais 25 que devem para o sistema prisional, que devem para a sociedade e que precisam voltar para dentro do presídio. Precisam voltar. Ainda tem mais, diretor. Vamos lá, mostra mais uma ainda. Você que está acompanhando aí, visualiza esses rostos, memorize esses rostos e se você viu algum desses homens andando aí pelo seu bairro, zona leste, zona norte, zona sul, ou pior, cometendo algum tipo de crime, você pode denunciá-lo pelo 181. É o número para você manter o contato. Tem o 190 também, você também pode ligar para o 190. São os dois números que os policiais, que a delegacia, que o sistema de segurança colocou à disposição para poder você fazer denúncia e identificar e indicar o paradeiro desses foragidos que fugiram do sistema prisional no último dia 1º de janeiro de 2017. Tem mais, diretor? Parece que não se acaba nunca, né? Essa é a última, né? Graças a Deus. 98 é o número mesmo, diretor? Confirmou para mim? Confirmei. 225 menos 81. Dá quanto? Porque eu não sou... Eu fiz minha graduação em humanas, não tenho obrigação de se fazer rápido uma conta na cabeça, não. Vou pegar o celular para fazer a conta. 144 ainda estão foragidos. São esses que eu mostrei agora para você que está aqui acompanhando o programa da comunidade. 144 foragidos e toda a população, toda a sociedade torce incessantemente para que esses homens voltem para o sistema prisional. A gente vai mostrar agora mais uma vez um atrás do outro. Enche a tela, diretor. Enche a tela. Para você acompanhar, veja bem esses rostos, visualiza esses rostos. Se você viu essas pessoas, todos esses homens são foragidos do sistema prisional. Eles fugiram no último dia, 1º de janeiro de 2017, e eles têm que voltar para o sistema prisional para poder pagar o que devem. São presos que estavam detidos no complexo penitenciário Anísio Jobim e que eles devem voltar, eles têm que voltar para poder cumprir o que devem para a sociedade. São presos de justiça e foram, estão foragidos ainda. Foram 225, 81 já foi recapturado aí, o último foi recapturado no sábado, mas a polícia continua com operações para poder tentar identificar o paradeiro desses outros 144 foragidos. E como é que você ajuda? Ajuda denunciando pelo 181 e ajuda denunciando pelo 190. São os dois números colocados à sua disposição para você poder dizer o paradeiro dessas pessoas. Então, fica ligado aí porque tem gente que está cometendo crime. Tem gente que está cometendo crime, está em moto roubada, está roubando as coisas dos outros para poder fazer dinheiro rápido porque está todo mundo liso. Estava preso, está todo mundo liso. Vamos lá, você que tem doutorado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai trazer aqui informações para você. Três pessoas ficaram feridas em uma padaria no Parque das Laranjeiras nesse domingo. Houve um princípio de incêndio. É a reportagem que a gente vai acompanhar agora com a Marquilze Pereira. Coloca na tela para mim. Isso mesmo, foi logo cedo, a padaria estava lotada, muita gente tinha vindo tomar café da manhã. Uma das funcionárias teria feito uma limpeza, no expositor de alimentos que tem comida quente com álcool. Foi quando o incêndio começou, três pessoas tiveram queimaduras, foram socorridas muito rápido por policiais militares que estavam aqui. Eles deram os primeiros socorros, o SAMU foi chamado e as vítimas levadas para o pronto-socorro 28 de agosto, onde passam por tratamento. O dono do estabelecimento diz que vai dar toda a assistência para as famílias. A padaria foi fechada durante a tarde e só deve reabrir nesta segunda-feira mesmo. Marquilze Pereira para o Boletim Tempo. Obrigada, Marquilze Pereira, que já trouxe essa notícia no Boletim, por isso que a gente pediu aqui, porque você que está acompanhando o programa da comunidade tem que assistir também o que foi destaque aí no fim de semana e a gente está trazendo também a Marquilze, que trouxe essas informações no nosso Boletim da Manhã e está trazendo também as notícias agora no programa da comunidade. É importante a gente dizer que acidentes acontecem, né? E que, claro, se o dono da padaria já está assumindo a responsabilidade e dizendo que vai atender as pessoas que ficaram feridas nesse incidente, a gente espera que assim se faça, né? São 12 horas e 19 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, não se esqueça de ligar 3307-3951-3307-3952. Eu posso mandar meu beijo agora? Posso, diretor? Deixa eu mandar meu beijo agora. Quero mandar um beijo para a nossa carneirinha Larissa Balieiro, que nunca deixa de manter contato conosco, dá ideia de pauta, fala com Luana, fala comigo, fala com todo mundo e eu quero mandar um grande beijo. Beijo para a gente quando você explode. Para a Larissinha Balieiro, a nossa carneirinha, você sempre será nossa eterna carneirinha. Lari, você sempre será. 12 horas e 20 minutos, vamos lá, você que acompanhou o programa, que está acompanhando o programa da comunidade. 3307-3951-3307-3952. Vamos trazer informações aí do nosso querido Juscelio Paibo. O Procon lançou hoje uma cartilha eletrônica com orientações importantes para evitar transtornos aos consumidores. Para o consumidor saber direitinho o que é direito, o que não é, o que é a obrigação de quem está vendendo o produto, principalmente nesse período que o que tem de pai comprando borracha, comprando lápis, comprando caderno, será que esse lápis ele quebra fácil? Será que essa borracha está apagando mesmo ou é só história? Está sujando mais? Todos esses cuidados o Procon vai informando os consumidores para que ninguém seja enganado. Vamos acompanhar com o Juscelio Paibo aqui na tela. Juscelio? Foi isso mesmo. O Procon Amazonas lançou hoje a cartilha digital que vai auxiliar os pais a tirar as dúvidas principalmente neste mês de janeiro com relação àquela lista do material escolar e também ao transporte coletivo e outras questões aqui que os pais reclamam, outras reclamações feitas ao Procon Amazonas. Essa cartilha já está disponível nas redes sociais, no Facebook do Procon e também do Amazonas Social. Mais informações nós vamos conversar com a Rosely Fernandes ela que é a secretária executiva do Procon Amazonas então essa cartilha ela já vinha sendo preparada há alguns meses. Foi devido ao alto número de reclamações dos pais com relação a principalmente material escolar a famosa listinha que às vezes as escolas ultrapassam realmente a questão dos itens pedidos e também ao transporte? Exatamente. essa cartilha digital ela vem de encontro aos anseios de um pai ou responsável de aluno que quando chega no mês de janeiro observa as extensas listas de material quando chega no mês de outubro vem a questão das matrículas a questão de renovação de contrato então essa cartilha ela vem justamente para auxiliar o pai ou responsável de aluno a saber o que pode e o que não pode o que é devido e o que não é devido o que no caso a instituição de ensino particular pode ou não fazer olha só gente e isso aí está tudo no site você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade fica ligado no site do PROCON no facebook na página do facebook do PROCON www.facebook.com barra consumidor por quê? porque tem gente tem escola que põe lá na lista de material escolar papel higiênico produtos de limpeza da escola pai não é obrigado a fornecer materiais que são de uso coletivo o material que o pai tem que comprar que é a obrigação dos pais comprarem é o material que está na lista presta atenção você e material para uso individual são 12 horas e 23 minutos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade a gente vai falar agora com o Fred Rocha onde é que ele está diretor? diz para mim ele está lá no Igarapé do Passarinho está trazendo informações para a gente sobre a chuva que ainda está ainda muito forte na cidade hoje já choveu muito forte na cidade e ele vai trazer informações lá do Igarapé do Passarinho está um toró né Fred? boa tarde muito boa tarde caiu o áudio a gente vai recuperar aqui o áudio que caiu ali daqui a pouco a gente volta com o Fred Rocha que está falando com a gente do Igarapé do Passarinho e vai trazer informações sobre a chuva que ainda está caindo em vários pontos da cidade está trazendo muita preocupação são 12 horas e 24 minutos a gente vai para o intervalo mas volta já já não sai daí não mas volta já já eu acho que ainda está